O idoso foi agredido e arrastado por dois ladrões ao reagir a um assalto. O senhor lutou para que a dupla não levasse o carro dele. Olha essas imagens, são chocantes. E de novo, a gente alerta. Reagiam a roubada. Rodrigo Lemes, tá na tela. Esse roubo foi por volta de 8h30 da manhã na QNM1 aqui em Ceilândia. A vítima, seu Vicente, de 74 anos, estava saindo de casa quando foi surpreendido por dois assaltantes. Uma câmera registrou quando a dupla passa de frente à casa. Logo em seguida, seu Vicente sai e vai em direção ao veículo. Neste momento, os dois assaltantes voltam. Nessa hora, o senhor tirou a chave da ignição. Fiquei com a coisa na mão. Ele avisou que não ia entregar. Não ia entregar. Aí tomaram. Aí puxaram da mão e tomaram a chave. Foi nesse momento que eles arrastaram o senhor para fora do carro, né? É, para fora. Aí tomaram a chave. Aí o cara disse, olha, eu estou armado. Eu posso atirar. Não falei nada também, não. Que ative, não ative, não. Falei nada. Aí me empurraram e derrubaram. Mas mesmo assim, ele avisando a tua armada, o senhor já segurou a chave. Segurei a chave. Aquela hora que ele joga o senhor no chão ali, o senhor se levanta e vai lá abrir a porta tentando tirar ele. Duas vezes. Eu tentei, ele fechava e eu abria. Foi corajoso ali também, né? É, corajoso. Ele podia travar a porta e não abrir, né? Mas ele não sabe travar, né? Aí eu abri duas vezes. Aí foram embora, arrancaram e foram embora. E nessa situação, o senhor acabou se machucando. Aqui na camiseta do senhor, inclusive, tem marcas de sangue, né? Aqui, ó. No momento, o senhor caiu no asfalto. E machuquei o joelho. Mas, mas tudo bem, né? Agora é torcer para a polícia localizar o carro, né? É, torcer. Espero que, espero que apareça. Breve. O senhor Vicente me disse que comprou esse veículo há cerca de seis meses, não tinha seguro e ele mora aqui no DF há 45 anos, trocou o Nordeste pela capital e até hoje não tinha sido vítima de crime, né? Primeira vez que eu ia hoje. Não pode reagir, né, senhor Vicente? Porque o sujeito poderia ter atirado no senhor, né? Não pense isso, não. Na hora não pense, não. Eu pensei que os caras não é ladrão, não. Eu não acredito que é ladrão, não. Você vai levar meu carro? Eles estavam bem vestidos, né? Nem apresentavam esse ladrão. Quem tiver qualquer informação sobre esse veículo, um palio branco, placa OVU 3282, entrar em contato com a polícia militar pelo 190 ou com a polícia civil pelo 197. E, senhor Vicente, o senhor aprendeu hoje que reagir jamais, né? Não, não pode. Não pode. Pude ter morrido, né? Mas não morri. Ele podia ter me atirado, né? Mas não atirou porque Deus não deixou. Deus não deixou. E estou agradecido a Deus por isso. DF Alerta é muito mais conteúdo.